E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a LineageOS Unofficial com Android 7.1.1 Logite para o Galaxy S4 e 9505, beleza galera? Essa ROM aqui já é uma ROM Unofficial por Galaxy S4, não é uma ROM oficial LineageOS Porque ainda não tem a LineageOS oficial, eu já até dei uma pesquisada aqui Mas já temos pelo menos a Unofficial e também já temos aquela lá que é do S3 Hot e do Benlu, ok? Essa ROM aqui ainda continua com aquele bug da câmera, ok? Mas vai dar bugs pra alguns, pra outros não vai dar porque ela é simplesmente assim Você pode até colocar na câmera, só que às vezes vai aparecer pra você Erro de câmera, não foi possível conectar a câmera Reiniciando o celular, já resolve isso de boas, ok? No meu caso aqui, eu já reiniciei, já tá funcionando a câmera E você já pode gravar todos os seus vídeos sem lag, sem bugar, sem nada, ok? Eu testei também a câmera no Instagram, no Twitter, no Snapchat Todas, se vocês quiserem, né? Estão aí na descrição também Tá tudo funcionando bonitinho Bugou algumas vezes só no Instagram Mas nada que atrapalhe No Snapchat não tem como bugar praticamente Eu testei também essa ROM em quesito de bateria e performance Eu rodei o Asphalt 8 nela Ele tava rodando lisinho, só não tô com ele instalado aqui Tá bom, me desculpem, eu vou estar devendo essa pra vocês E a bateria aguentou bem comigo ouvindo música e jogando ao mesmo tempo Que é o que eu sempre faço O Android benchmark dessa ROM aqui deu 39.496, né? Com o 3D maior que eu já vi em qualquer outra ROM do Nougat Deixa eu só dar um foco aqui E ó, 3D 5128 Foi o maior 3D que eu já vi em qualquer outra ROM com Android Nougat, ok? O XK User Experience 13.534 CPU 15.186 E RAM 5.648, ok? Como vocês podem ver É só apertar aqui do lado Que já aparece os recentes E se você, tipo, tiver em algum aplicativo Você segura aqui do lado E vai aparecer essa opçãozinha Pra você colocar multi janela, ó Olha só Isso daqui já tem qualquer outra ROM do Android Nougat, tá bom? Não é só nessa, você pode testar aí É só você segurar aqui E selecionar o app que você quer Olha só É, tipo, eu vou aqui abrir o YouTube Vamos só esperar aqui abrir o meu YouTube Eu segurei aqui no canto E pesquisei o ES File Explorer Aí dá pra eu, tipo, abrir um vídeo aqui Deixa eu só pesquisar aqui A NCS Pra tocar uma musiquinha aqui pra vocês verem It's Different Shadows E vai ficar tocando a musiquinha Isso daqui é perfeito pra quem gosta de jogar como eu, ó Vai ficar tocando aqui o vídeo Enquanto você pode poder mexer no outro aplicativo, ok? Isso também funciona pra todos os apps otimizados Como Instagram, Snapchat Todos os apps otimizados para o 7.1 Tem essa função de você usar no multitarefas nativo da ROM, ok? Como vocês podem ver Essa ROM aqui não tem aquele launcher do Google Pixel Mas esse daqui é aquele launcher padrão da CyanogenMod Que agora, no caso, é a LineageOS, ok? Vocês podem ver que não muda muita coisa Não tem nem aquele 3D Touch ou Force Touch Mas tá bom pra uma ROM desse nível, né? Então, galera, se você gostou desse review dessa ROM Bora instalar essa ROM também Fique aí no vídeo pra você ver como instalar essa ROM, beleza? Bom, galera, já estamos aqui com a ROM LineageOS 2016-0201-JFLT-XZonofficial.zip O tamanho dela é 325 MB Junto com o OpenGaps Deixa eu só achar o Gaps aqui OpenGaps ARMY 7.1 Pico 2016-1030.zip O tamanho dele também é 124 MB É só você vir aqui Colocar a ROM no seu cartão de memória Fazer backup do seu WhatsApp Jogos, vídeos, músicas, fotos E tudo que você tiver no seu celular Você faz backup Manda pra alguma pasta Alguma coisa assim Vem aqui no Simple Rebut Permite o Hot, né? Lembrar minha escolha e permitir E o Rebut Recover E agora é só esperar seu celular reiniciar no modo Recover, ok? E depois que ter reiniciado no TWRP É só você vir aqui no Wipe É do Venso do Wipe Dovex sem data interna e cachê Não marca microSD card nem USB OTG Swipe to Wipe E agora é só esperar Dar aquela limpada marruta no seu celular Pra você instalar outra ROM E é assim que vai indo, beleza? Vamos esperar um pouquinho Bake, bake, bake Bake de novo Instal, up a level, start a SD E agora você desce até onde está a sua ROM Provavelmente ela já está aqui no começo Lineage de Osno Swipe, confirm flash E agora é só esperar instalar a sua ROM, ok? E prontinho E depois que instalou a ROM É só você dar um bakezinho aqui Descer e agora instalar o Gap Aqui, ó Open Gaps, ARM 7.1 Pico Swipe, confirm flash E agora é só esperar instalar o Gaps, ok? O Gaps é um pouquinho mais demorado que a ROM Prontinho galera É... Gaps e ROM instalados É só você vir aqui em Wipe Cachet Dolby Swipe to Wipe Vamos esperar só dar esses Wipes Bake, bake, bake Rebut System E agora é só esperar Reiniciar o seu celular Com a nova ROM, ok? Prontinho galera Depois de um tempinho Já vai selecionar aqui Português Brasil sozinho É só você clicar em próximo E bora pra aquela Instalação rápida que vocês Tanto adoram ou não sei Porque vocês ainda não deixaram no comentário E prontinho galera Já a sua ROM já reiniciou aqui Só clicar aqui Entendi E vocês podem ver aqui Que ela está prontinha pra vocês usarem Vocês não precisam se preocupar Com mais nada de instalação Nem nada Bugs Só aquele lá da câmera Mas é só você reiniciar o celular Que já resolve, ok? Como vocês podem ver Se você instalou a noite Igual eu, né? Eu estou instalando Às 1h27 da manhã É... E você percebeu Essa tela meio Amarelada Meio ruinzinha É só você vir aqui em tela Live Display Modo de tela E desligado Que já vai voltar Aquele branco original Da sua tela, ok? Então galera Se você gostou da ROM E do vídeo Deixe seu gostei aí embaixo Se inscreve Para mais vídeos Como este Comenta Liga o sininho Adicione esses vídeos Aos favoritos E é nóis galera Valeu Valeu E é nóis galera